Bom, até já pegando o gancho já, que no futuro tu vai ser, saca? História da onça, irmão. Foi o que a gente saiu em todos os jornais aí na... Deu certo, né? Deu certo, deu certo. Imagina, né? Tá de serviço. Aí a gente tá acostumado o quê? A pegar gato, né? O pessoal zoa a gente, bombeiro pega gato em árvore. Era um gato também. Era um gato, só que era um gato grande, né? Pois é. Aí tá, brada onça, irmão. Caramba, nós chegamos lá, era um sítio, né? Era um sítio. A gente já pensou que era uma brincadeira, né? Porque, na verdade, essa é a segunda onça que eu pego, né? Já é a segunda, né? Na primeira onça eu achei que era um gato, quando eu vi era uma onça. Então, nessa aí eu não duvidei. Nós chegamos lá, era uma onça, ela tem hábito noturno, né? Então, de dia ela dorme, né? E, assim, conversando com os especialistas. Era um animal até jovem ainda, que gosta de bravar e tal. E ali também é uma área, né? Propícia pra isso. E aí nós fizemos ali, fechamos o local, só que o muro era aberto, né? Então, muito curioso, né? Naquele local. E, como eu já tinha pego a primeira onça, né? E o senhor já tinha também essa expertise, né? De conversar com o outro oficial. Nós conseguimos ali, né? Juntar toda uma equipe, né? Pra poder pegar essa onça. E nós fizemos uma... Pô, tô lembrando. Sempre tem alguma coisa no meio aí. Aí eu lembro que nós falamos assim, vamos fazer uma lona, né? Vamos fazer uma lona aqui pra onça, quando, se ela cair, ela cair em cima da lona e não se machucar, né? Aí nisso fizemos a amarração, né? Só que precisava testar aquilo ali, né? Aí eu tinha um soldado, lembra? Aí eu falei, cara, faz o seguinte, vai... Rola na lona aí, quando ele rolou, a lona rasgou. O rasgou, o moleque foi descendo a ribanceira, cara. E tinha alguém filmando, né? Tinha, tinha o pessoal tava... Era lógico que ia dar ruim aquilo dali, cara. Aí, resumindo, nós conseguimos consertar, esticamos aí, depois ficou bem esticadinha, né? Mas foi bom ter acontecido aquilo, né? Conseguimos consertar ali, ficou bem... Ficou bem esticado, agora aguentou. Agora aguentou, né? Mas não vamos testar, não. Aí eu lembro que a equipe chegou e eu lembro que o senhor falou uma coisa muito engraçada comigo na hora. Eu perguntei pro senhor, o senhor começou a rir e botou a mão na cara. Aí eu falei, o que foi, comando? Ele disse, não, Meida, eu tô pensando num negócio aqui, cara. Pô, nada não. Eu falei, fala, comando, o que é? Aí eu falei assim, Meida, tem curioso pra caramba aqui. Eu tô imaginando se é só essa DC, meu irmão. Como é que foi o que o senhor falou? Só essa DC vai ser um barata-vô aqui, cara. O que leva isso? Vai ser uma bateção de cabeça. Tava todo mundo ali tirando foto da roça, né? Era esperando ali o que ia acontecer, rapaz. Eu lembro que eu deixei a porta do AR aberta. Já deixou aberta já. Falei, comando, eu entro na frente e só entro atrás, né? Não, e tinha alguém pra disputar comigo. Já falei logo, irmão, olha só. Deus me deu esse tamanho aqui que é pra essas horas não ter disputa. Eu já ia empurrar logo e já caia ali dentro. Aí depois conseguimos. O cara conseguiu, ela adormeceu. Pô, contamos com um apoio bom. O pessoal também era bom pra caramba. Muito bom. E aí eu subi pra poder, porque ela adormeceu e ela adormeceu em cima do galho. Então o plano A era a lona, né? E o plano B era cortar o galho pra ela cair em cima da lona. Aí foi uma hora engraçada também, né? Que eu subi, né? Tu subiu, conseguiu cortar lá. E o cara falou assim, ó. Corta rápido que talvez ela acorde, lembra? Aí eu subi, aí o senhor fala, como é que foi? Pô, rapaz, ele subiu lá, fez o corte da onça. Só que assim, a onça quebrou o galho, né? A onça caiu em cima da lona. Ficou perfeita ali, ninguém machucou. Só que quando a onça caiu, o foco era na onça. Então foi todo mundo pra onça, esqueceram ele lá em cima da árvore. Aí ficou ele lá em cima gritando, ó. Eu aqui, ó. Lembra de mim aqui? Esquece a onça, pô. Me solta aqui, meu irmão. Tava amarrado, cascada, motosserra. A gente falou, como é que foi mal aí? Desci, né? Onde eu disse? A pessoa ficou rindo, né? Pô, eu fiquei rindo demais, cara. Esse dia foi engraçado. Mas assim, a gente, cara... Pra tu ver aqui, cara. A gente vai contando, né? Muita história junto aqui, cara. Muita história junto. Tem coisa... Eu não ia falar, mas ele me lembrou. Dá até pra gente falar aqui agora, pegando esse momento. Porque eu fui bem naquele local ali também, né? Foi em Xerém. Que nosso serviço acontece coisa até sobrenatural. É verdade, cara. Verdade. E foi muito... Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri